Chegou a hora de reagir aos golaços no EA Sports FC. E se liga, galera, um recadinho, hein? Ontem postei dois vídeos aqui, o modo carreira, o jogador e o draft. E o áudio do microfone saiu zoadaço. Eu pensei muito, posto ou não posto vídeo? Eu acabei postando porque é uma série e, mano, se eu não postasse ia ficar triste, tipo, ia ter que deletar esse vídeo. Vocês não iam acompanhar aquele episódio, esse episódio nunca ia pro ar, né? Porque não teria como eu gravar de novo. Então eu decidi postar e o draft também acabei decidindo postar. Eu deixei uns recados lá e muito obrigado, teve gente que assistiu. Mesmo assim, o áudio tava horroroso, tá? E eu espero que hoje não aconteça mais nenhum problema. Beleza, microfone? O problema nem foi desse microfone, foi que capturou de outro lugar e ainda com problema. Mano, às vezes acontece cada maluquice no computador que... Enfim, enfim. Seguimos para os golaços do EA Sports FC, mas muito obrigado aí pra galera que realmente assistiu. E quem não assistiu tá tudo bem também, rapaziada. Tava realmente com áudio muito horroroso. E esse golaço do Rodrigo já, hein? Começando aqui com o primeiro golaço. Vamos lá. Cobrança de falta. Ele vai mandar ali... Nossa Senhora! Meteu uma curva danada, né? Bruno Fernandes. Cara, ele bateu daquele jeito que é... Ele pega de chapa e a bola vai... Não, foi meio que... Faz de chapa ali, né? Mas olha como a bola variou, né? Olha como a bola variou. E quem tá jogando o EAFC... O que tá achando do game, rapaziada? Cristiano Ronaldo. Foi um power shot? Meu sorrisinho do Ronaldo. Não, pera aí. Para tudo aqui, mano. Para tudo. Calma, calma. Ronaldo, segura a onda aí, cara. Que esse sorrisinho aqui foi tudo, tá? É o meu robôzão ou não é? Sorrisinho aqui, meio amarelo do Cristiano Ronaldo. Mas que foi um golaço? Foi, hein? Ele meteu um chute de 34 metros. Com uma força aí de 120... Mano, e foi um power shot muito bonitinho, né? Que a bola fez uma curva legal, foi no cantinho. Neymar, já girou. Fala dele agora. Fala dele agora. Como ele fez aquilo, eu não sei. Mas que foi bonito, foi. Só que a verdade é que Neymar não está se dando bem lá na Arábia Saudita na vida real. Aqui, levantado, hein? Virou modo volta total. E depois ele mandou por cima do goleiro do zagueiro. É. Pelo menos aqui o Ney está destruindo. Já na vida real não está tão fácil. Grealish. Toma, meu goleiro. Gulaço, hein? E foi para a galera, tá? Ele pegou o cara pela cabeça ali, ó. Cara, a curva foi no ângulo, mano. Sem chance para o goleiro. E deu um fake shot lindo. Driblou. Bonito ali. E a finalização do Grealish realmente foi bem legal. Por enquanto, o gol mais bonito aqui, na minha opinião, foi do Cristiano Ronaldo. Mesmo com aquele golaço do Neymar. Mas aí também já foi muito inventado. Se é que vocês entendem. Que isso. Que isso. Lewandowski. Ele deu uma levanta... Aí a puxada foi bonita. E ele deu o volei como veio. Tá ruim para mandar o volei? Eu vou mandar o volei mesmo assim. Se o pé do Lewandowski pega na cabeça do jogador, esquece. O estrago ia ser feio. Rudger. Cabeçada. Cara, foi interessante esse gol, né? É com a memoração nova. É da hora, né? O Rudger tirando ali uma. Mas olha só. Ele estava longe. Quase fora da área. Ele pula muito alto. Ele cabeceia no cantinho, cara. E não sei se vocês viram ali. No momento que ele acerta a cabeçada, acionou o ícone do PlayStyle Plus dele, cara. Que deve ser cabeçada, impulsão, alguma coisa do tipo. O Gart. Esse cara eu não conheço. O que o Gart vai fazer? Pera lá. Não é que foi feio. Mas eu esperava um negócio mais diferentão, tá ligado? Ele fez a cavadinha. E olhou para o lado. Eu acho que foi isso, né? Não. Olhou não. Meteu uma cavadinha mesmo. Pronto. Tipo assim, é golaço. Mas é porque é tão comum já, né? Acavadinha. Beleza. Vini Jr. Já deu a girada. Três dedos. Ele leva. A posição do corpo ficou meio estranho. Mas a finalização foi bonita, né? O jeito que ele posicionou o corpo foi meio estranho. Mas assim... Ó. Tá vendo? E depois ele pega legal na bola e aí esquece. Vini Jr. Para o delírio. Golt Messi. Já tivemos o Golt Cristiano Ronaldo. E pra galera que fica duelando pra ver quem é melhor, eu gosto dos dois. Então eu só vou. Calma. Calma lá que ele tá pensando em alguma coisa. O goleiro pulou de costas? Foi isso? Essa comemoração é muito zica, mano. É muito da hora. Mas me parece que o goleiro pulou de costas. Eu acho que o goleiro meteu um pulo de costas. Beleza? Olha esse goleiro, mano. O cara pula de costas pro que tá acontecendo no jogo. Tipo, a bola tá vindo aqui e ele pula assim, tá ligado? O que que foi isso, meu goleiro? O que que foi isso? Temos o Haaland abrindo aqui a décima posição. Uf. Golzinho bem estilo FIFA, né? Que ele dominou ali meio que de qualquer jeito. Emendou com chute e fez o gol. FIFA sendo FIFA. No caso, EA Sports FC sendo EA FC. Tudo bem que ele dominou girando já com aquele domínio bonito. Mas, cara, toma. Toma lá no ângulo. Sem chance pro nosso goleiro. E, rapaziada, o vídeo que a gente tá reagindo tá aqui na descrição, tá? Beleza? E aí toma gol de bike. Aí do Vini Júnior e comemoração dele também todo poderoso ali, né? Se liga, o Valverde faz o lançamento, o cruzamento. Ele deu uma bike de fora. Daria uma bola com curva pegando o Onaná de surpresa, né? Encobriu o Onaná. Qual a chance? Cara, isso aí foi mais bonito, hein? Tipo, impossível, mas mais bonito. Sei lá. Marcação em cima dele, gira. Uma puxada vai mandar um power shot. Tá. Parece que ele nem tinha preparado o corpo pra chutar. Ele só chutou. Tipo assim, vou chutar. Chutou. Não fez um movimento, tipo, bonitinho de preparação pra chutar, tá ligado? Mas meteu um golaço. Parece que nem tinha força pra acertar um chute desse como ele tava correndo. Robozão de volta. Lá vem a pancada do Robozão. Nossa Senhora. Mano, a bola cria uma vida que é impossível saber onde ela vai parar. Que ela vai pra um lado e pro outro o tempo todo. 35... Olha isso, velho. Que doideira, hein? Cristiano Ronaldo. Mané. Bonito. Aí, esculachou, tá? Foi esculacho. Domina. E olha, totalmente consciente. O goleiro deu um pulo ali pra sair na foto também, né? Mas ele já não dava mais pra ele. Aí ele decidiu inventar também. O lance foi tão bonito que o goleiro falou, não, vou dar um pulo bonito também, pô. Vou dar um pulo aqui pra sair na foto, ó. Ele dá um pulo diferentaço, né? Um baita golaço do Mané, talvez o mais bonito. Porque foi muito da hora. Os movimentos e tudo direitinho. Ai, que power shot maluco do Rashford. Emendou, né? Vamos ver a força que foi isso. 115, mas a bola... Cara, a bola desceu de uma forma. Golaço. Mbappé vai driblar o goleiro? Toma. O Naná tá errando igual na vida real, né? Tá falhando igual ele tem falhado lá no Manchester, pô. Na vida real. Se liga. Mbappé brincou e o Ananá também. O Naná mão de alface total, né? Saiu o famoso mão de alface, não tem outra. A bola tava na mão dele. E o Tartaruga comemora. Terceiro de novo, Tartaruga Ninja. Ah, não. Pera aí. Foi o Cristiano Ronaldo. Logo que eu vi. É que apareceu o Mbappé. Deixa eu até ver se eu não tô maluco. Porque ultimamente, mano, minha cabeça não anda bem, não. Tá, acabou o Tartaruga Ninja. É, Mbappé. Ele botou o mesmo nome. Deve ter copiado e colado. Esqueceu de botar Cristiano Ronaldo. E eu li o Mbappé e achei estranho. Que era o time do Cristiano Ronaldo. Vai vendo. E o cara botou o Mbappé no time do Cristiano Ronaldo. E aí, toma, né? Gol de vôlei do Cristiano Ronaldo. Absurdo. Ele domina. E aí? Movimento bem nada a ver, né? Daí foi uns colachos também. Mas os colachos do lado nada a ver. A bola passou por dentro da perna dele, mano. Essa aqui foi exagerada, né? Mas beleza. Vamos lá. Segundo o Neymarzinho, hein? Na velocidade. O zagueiro tá vindo. Carretilha. Toma. Mais um de carretilha, então. E vai pra dancinha. Botando os árabes pra dançar tudo. Ó. Ele domina ali. A bola passou por dentro do corpo dele também. Foi uns colachos também. Mas a finalização... Aquele do Mané ainda foi mais bonito, mano. Tá? A intenção aqui foi sensacional. Mas os movimentos... Ih, vai ter gol olímpico? Caraca. Toma, então. O golaço olímpico do Messi. Só podia ser dele. Pegou no ângulo. Caraca. O goleiro correndo. Ó o goleiro correndo. Ah, o goleiro. Vai, meu goleiro. Vai pegar essa, vai, filho. Pega não, pô. E foi o gol mais bonito do vídeo, velho. E eu concordo, hein? Eu gostei daquele do Cristiano Ronaldo que foi um power shot. Do Mané por cima. Teve outros golaços também, óbvio, né? Teve vários golaços. Aquele do Rashford, apesar de ser meio que impossível, né? Puxar uma carretilha e acertar um power shot lá do meio campo. Mas foi bem da hora a trajetória da bola. Que a bola subiu e desceu com tudo no ângulo. Enfim, vamos acabar por aqui. Tá aberto a temporada de Reacts do IAFC 2024. Tamo junto e até mais.